Bom, gente, eu acho que nós chegamos aqui na casa. Como eu te falei, eu falei para vocês. São estruturas de madeira e aqui tem todas as informações turísticas. Aqui é a casa do Tamandaré. Eu acho que é isso, hein? Sabe que eu estou lendo errado? Aí vem a história, que é bacana. Seu Tamandaré e esposa prepararam óleo de coco utilizado por turistas como brozinhador natural. Um pequeno paraíso entre o rio e o mar. A casa do Tamandaré, mais afastada das dunas, é protegida pela vegetação de restinga. Foi onde viveu Carlos Bonella, ou seu Tamandaré, após abandonar a antiga vila de Itaúnas, que sofria um severo processo de soterramento entre 1940 e 1970. Aqui ele viveu até 2006, na única construção da antiga vila que não foi coberta pelas dunas. E é nesse pequeno paraíso que cultivou com zelo sua roça e uma grande fartura de árvores frutíferas, nativas. E interessante isso, né? Foi o único lugar que não foi soterrado. Muito interessante, gente. Vale a pena você vir aqui. E vamos mostrar a casa do homem, né? Gente, depois de uma caminhada sensacional no meio da floresta, chegamos aqui na casa do homem mais conhecido, né? Essa casa foi a única que conseguiu sobreviver à invasão das areias, justamente pela vegetação que tinha em volta. O dono da casa morreu em 2006, o seu Tamandaré. Vamos tentar conhecer a casa dele? Pedir autorização, né? Agora, virou patrimônio histórico, será? Ou a família é proprietária? Porque se era dele, ele tinha herdeiros, né? Tem lógica isso, né? O que eu estou falando? Olha aqui a casa dele. A casa, eu acho que deve ter sofrido, obviamente, algum tipo de alteração, né? Foi a única construção que sobreviveu às dunas. Agora, essa vem a pergunta. Vem a mim aqui. Bom, gente, aí veio a minha pergunta. Se ele morava aqui até 2006, então, essa casa tem herdeiros. Tem donos, na verdade, tem donos, na verdade. É uma propriedade particular. Ou o município, ou o governo, ou o IEMA se apropriou? É uma pergunta que eu tenho que fazer, né? Desculpa a minha ignorância. Mas nós estamos aqui dentro da casa dele, que deveria... Se é um espaço que é protegido pelos departamentos de cultura, ou, enfim, pela prefeitura, pelo IEMA, pelo governo, tinha que ser melhor tratada, né? Porque a primeira chuva que der, isso aqui vai cair. Ou se é dos proprietários, né? Porque ele deve ter herdeiro, foi a única casa que ficou, então, isso aqui deve ter alguma escritura, deve estar no nome de alguém, né? Mesmo que tenha virado um patrimônio da humanidade, né? Mas, enfim, essa é a minha pergunta. Aqui tem um chapéuzinho, vou mostrar o chapéuzinho. Não sei se esse chapéuzinho é dele, não deve ser dele, não. Vou mostrar aqui. Chapéu, sabe que esse chapéu é do seu tamadaré? Tamadaré? Ai, que nome difícil de falar, gente. Mas, enfim, essa é a pergunta. Será que isso daqui é mantido por quem, hein? Olha, tem uma casa de cupim. Olha o tamanho da casa de cupim. Uma casa precisa de uma reforma, né? Se é um ponto turístico, é uma casa que foi abandonada em 2006. Mas, ela faz parte da história, né? Porque ela foi a única que conseguiu persistir, né? Resistir às dunas, à invasão das areias. Bom, eu também queria saber, gente, a questão da segurança, né? Ó, ficou um fogãozinho aqui, ó. Um cobertorzinho. Ih, gente. E a parede, ó. Tá toda rabiscada. Aqui tem Lorenzo, Rebeca, Doido, Fagnelli, Celso, Lula. Tem Lula aqui também. Escrever o Lula. Tem Dedé. Escrever o Dedé aqui também. Ame. Aí tem esse sinalzinho aqui, que eu não sei o que é isso. Tem Isaac. Lorenzo, Rebeca, Lucas. Neto. É, 2017, veio alguém aqui. Sandro e Cláudia. Enfim, o negócio tá sendo destruído. Enfim, mas vamos embora, gente. Ó, tem cocada. Marina veio aqui em 2002. Rabiscou a parede toda, olha. Matos, Roma e Rosa. Um veio aqui em 2019. Enfim, gente. Vamos saindo? Porque aí eu não sei a questão da segurança, né? Vou levantar o tripé pra você entender onde nós estamos. Tchau. 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 E vamos caminhando agora Em direção às dunas Fica a minha crítica aqui Que o espaço precisa ser preservado Se há uma casa residencial Os donos, a família Os herdeiros precisam tomar conta E se não tiverem condições Mesmo assim o governo precisa tomar conta Se foi passado o governo O município Eles precisam emergencialmente Dar um jeito nisso porque vai cair Então vamos caminhando até as praias Gente, a área pegando E olha que eu estou de chinelo Vamos nos despedir aqui da casa Do homenzinho Engraçado Eu senti uma sensação assim Meio diferente Parecia que alguém estava vigiando a gente Será que é o seu tambandaré Que estava vigiando? Não Então vamos nos despedir aqui Um abraço Tchau. Tchau. Gente, a paisagem é fantástica. Tchau.